Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de tour pra este canal. Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que eu gravei o tour pela minha penteadeira e hoje eu resolvi gravar o tour pela penteadeira da minha mãe. Ela tem coisas diferentes, a penteadeira dela é diferente, o tamanho também. Se você quiser investir numa penteadeira, é um outro modelo pra você tá vendo, analisando, vendo medidas, tudo certinho que cabe dentro dela. E eu acho legal porque tour é pra isso, né, pra vocês tirarem as dúvidas, pra vocês verem o tamanho, o que cabe dentro, o que a pessoa tem, é bem legal, é um tipo de vídeo que eu gosto de assistir e também gosto de gravar. Se gostam, já deixe seu like, se ainda não é inscrito, já se inscreve e agora bora ver o que tem em cada cantinho dessa penteadeira dela. Ah, é bom lembrar também que essa penteadeira dela, ela também comprou no Mercado Livre, tá? Eu lembro que eu comprei, deu questão de dois, três meses, ela gostou, porque até então ela só usava o salão, porque o salão de beleza dela é na casa dela, é um salão. Que o espaço que ela tem não é muito grande, é um espaço um pouco menor, porque se a gente colocasse uma muito grande aqui e ocupar muito espaço do quarto, não era essa a intenção. A penteadeira é isso, né, gente? É você ter um lugar pra você fazer sua maquiagem, pra você fazer seu cabelo, e ela ainda usa pra fazer o cabelo o salão. Então aqui vai ter coisas mais que ela usa pra maquiar mesmo, que nem ela vai sair, vai fazer alguma coisa, ou acorda de manhã, já quer se arrumar, tá? Aqui a penteadeira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo, tá? Que eu respondo vocês, se eu não mostrar alguma coisa ou se vocês quiserem ver algo mais específico, se eu mostrei rápido alguma coisa, depois vocês deixam aqui também, tá? Gente, essa é a penteadeira da minha mãe, ela é um tamanho excelente, ó, como aqui ela tinha esse espaço logo perto da cama, dá pra passar tranquilo. Esse modelo aqui é, a marca é Politorno, Politorno Móveis, ela também comprou pelo Mercado Livre, tá? Agora sobre medidas, ela tem 90 centímetros de largura, então não é nem um metro, e ela cabe super suas coisas, porque eu vou mostrar ali pra vocês o tour, né? Cabe todas as maquiagens da minha mãe, e ainda sobra espaço, assim, na gaveta. Tanto que quando ela foi comprar, ela queria comprar uma igual a minha, só que aqui ia ficar um pouco mais apertado, porque ia ter que colocar nessa lateral. Aí eu falei, mãe, eu tenho certeza que uma de 90 vai dar super certo pra você. E aí ela foi e comprou, e ela ama a penteadeira dela. Aí, sobre medidas, igual eu falei pra vocês, ela tem 90 de largura, tem 1,45 e meio de altura, e aqui em cima ela tem 20 centímetros de espessura. É até que um tamanho bom, dá pra você colocar mais coisas. A minha é um pouco mais fininha do que a dela, mas a dela tem 20, é um espaço bom, dá pra guardar mais coisas aqui em cima, decoração, enfim, o que você quiser, né? Essa profundidade aqui é de 46,5. Ela colocou aqui o perfume hidratante que ela mais usa, os pincéis e espelhinhas, sobrou bastante espaço pra auxiliar ela na hora que ela estivesse maquiando, né? Aí aqui embaixo ela coloca o puff. Essa abertura aqui, ela é 60 centímetros. E da onde começa o balcãozinho? Até lá embaixo tem 74. Agora, as gavetas, o material dela também é em metal. Gente, é praticamente igual a minha, só que numa versão menor, né? As lâmpadas de LED não incluem, gente, fiação e lâmpada. Agora o soquete, as coisas vêm tudo prontinho. Aí aqui tá o interruptor, ó. Tá vendo? Aí você tem mais uma tomada aqui que dá pra você ligar. Tá vendo o espelho? Bem bonito, um tamanho ótimo de espelhos. O material também é MDF. Ela tem essa bandejinha que ela costuma deixar as coisas que ela mais usa, que é esse perfume. Gente, esse perfume é um cheiro tão maravilhoso. Em breve eu vou trazer resenha dele que ela comprou. E na verdade eu vou trazer os perfumes que ela tem pra mostrar pra vocês. É um mais cheiroso que o outro, em breve eu trago. Aí junto tem o hidratante, que é da mesma linha, que é da Marrogani. Marrogani, não estou na dúvida. É essa linha Gold. Ela tem esse espelhinho, que ela deixa aqui também, pra auxiliar na hora que ela tá fazendo a maquiagem. E aqui ficam os pincéis dela. Ela deixa os pincéis que ela mais usa aqui. Tem caneta delineadora também. Tudo que ela usa mais fica nesse potinho aqui, que na verdade é um copo, né, que ela colocou. Transparente, ó. Aí ela tem uma noção de tudo que ela tem no pincel. Agora vamos pras gavetas. A primeira gaveta, ela deixa batons. Ela tem esses batons da Maybelline, que são assim, perfeitos. Eu amo esses batons. Aí aqui mais batons. Aqui tem iluminador. Tem paleta de maquiagem. Ela tem essa da Nars também, que é sensacional. Tem blush. Esse blush da Avon, que eu acho lindo. Aí aqui dentro, ela deixa essas duas caixinhas organizadoras, tá vendo? Elas são pretinhas, ó. Acho que vocês vão conseguir ver. Aí ela coloca aqui. Aqui tem mais uma paleta também, ó. Essa da Tracta é maravilhosa, essa paleta. Eu amo ela. Muito boa. Muito pigmentada, muito bonita, sabe? Mais batons. Tem esses três batons da Nars que ela tem também, que é maravilhoso. Eu tenho e acho incrível. Aí, ó, essa gaveta, ela abre até aqui, mas ela tem um espaço lá no fundo, tá vendo? Ó, toda certinha. Você fecha e abre com bastante facilidade, tá vendo? Eu acho muito bom o tamanho da gaveta e, como vocês estão vendo, caberia mais coisa. É que ela quis deixar só essas coisas aqui, mas agora vamos pra próxima gaveta. Essa segunda gaveta aqui, ela deixa base. Ela usa muitas bases da Mary Kayle. É excelente essas bases, né? Pó. Aí tem protetor solar em pó, iluminador, mais pó. Aí tem essas sombras líquidas da Bruna Tavares que, assim, são incríveis. Uma vez rímel, corretivo, aí lá atrás fica lápis. Então, ela deixa essa gaveta e essa gaveta pra maquiagem mesmo, tão vendo? E, gente, ainda nessa parte aqui de maquiagem da minha mãe, ela comprou esse corretivo aqui, ó. Da Natura Una. Gente, esse corretivo é maravilhoso. Bem antigamente, a gente amava muito os da Aquarela. Esse daqui, ó. Só que eles não têm mais corretivo, tá vendo? O facial tá até aqui o fresquinho último que ela usou. Parece que não fabrica mais. Aí a gente foi lá na loja da Natura, que tem aqui na minha cidade, aí a moça falou que agora só é esses da Una. Gente, eu vou passar aqui pra vocês verem, aqui na minha mão, como é pigmentado, como é bom. Sério. Eu vou ver se qualquer dia eu pego esse daqui, que ele é mais clarinho, ou que ela compra pra fazer mistura, né? Esse é do tom ideal da pele dela. Dá certinho pra cobrir a olhada dela. E esse é mais claro. Vou passar aqui só pra vocês verem a pigmentação dele. Olha aqui, tão vendo? Pensa num corretivo que é bom. Sério. É um corretivo muito bom. Esse daqui, ó. Anotem. Podem comprar. Que é, assim, sensacional. E a linha da Una, da Natura, é muito boa, né? Ela é uma linha, assim, mais cara, mas é muito boa. Minha mãe pagou na promoção, acho que R$39,00 em cada um. Mas em Instagram, aquelas páginas que você encontra achadinho, sabe? Eu já vi por R$19,00, por R$20,00 e pouco. Então tem que ficar de olho nas promoções, porque a gente gosta de uma promoção, né? Aí ela abre até aqui, ó. Ainda sobrou espacinho ali, tão vendo? Por isso que eu falo pra vocês que é um espaço excelente essas gavetas. Tem mais pó, contorno, sobrancelha, né? Coisas pra sobrancelha. Nessa terceira gaveta fica mais paleta. Então tem essa paleta da Eudora, essa da Naked. Aí fica os contornos dela, que esse da Ruby Rose eu acho incrível. Ele é muito, muito bom. Aí tem esse da Boca Rosa. Que também é maravilhoso. E ela também tem essa paleta da Mari Saad, que eu acho que é uma paleta super coringa. Porque tem muita sombra linda e ela tem também. Essa daqui, ó. Olha que linda. Eu gosto muito dessa paleta da Urban Decay. Muito boa. Aí tem dois... Apontador que fica ali pra auxiliar ela. E aí, tá vendo, gente? As coisas dela, ela separou nessas gavetas. Mas sobrou muito espaço. Se ela quiser tirar daqui, colocar algumas coisas aqui nessa de cima e deixar essa pra outra coisa, super dá. Aí agora, nessa parte aqui, ela deixou mais coisas de cabelo. Que é a escova que ela usa, pente. Tem o óleo intipular também, ó. Esse da Vela, que ela gosta. Prisilinha, esses clips pra auxiliar, às vezes, que ela tá aqui, né? Ela também tem essa necessaire, porque a gente comprou aquele kit da Nars. Então, veio os batons e a necessaire. Vamos ver o que tem aqui dentro. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ó, essa parte de dentro dessa necessaire dela, ela deixa o protetor solar. Que é esse da Biore, que eu amo. Ela deixa essa escovinha que ela comprou, que eu amei. Olha que legal, gente. Não tem aquela minha esponjinha, que eu já indiquei pra vocês, de skincare, que é automática? Ela é elétrica. É o mesmo material, tão vendo? De silicone, ó. Só que é manual. Aí, esse lado é a Cerdas. Bem macia, tá vendo? Então, pra você limpar, tirar a sua maquiagem, lavar o seu rosto, fazer o seu skincare, é perfeito. E aí, tem essa pedra aqui, ó. Tipo pedra de Jade, né? Por que que é legal ter isso daqui? Porque se você, às vezes, tem o costume de inchar muito, você pode deixar ela uma horinha no congelador, ou até menos, e passar de manhã no rosto. Ajuda demais a desinchar. Sem contar que você já faz uma massagem no seu rosto, né? E sempre movimentos pra cima e com delicadeza. Gente, é muito gostoso. Sério. Hum, é geladinho sem colocar no congelador. Colocando, então, fica mais ainda. Aí, essa região aqui dá pra passar no... Essa parte dá pra passar na região dos olhos. E essa parte dá pra passar na região do rosto. Olha que legal. Eu achei muito bom. Veio esse kitzinho aqui que ela comprou. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado, dando as informações do material, das medidas. E se o seu cantinho couber, e você investir numa penteadeira dessa, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E vai ficar até mais animada pra se arrumar. Sobre o link, gente, foi meu pai que comprou. O que eu sei é a marca que eu mostrei pra vocês e que ela é do Mercado Livre. Não tem como eu pegar o link pra vocês, porque faz muito tempo e foi meus pais que compraram, entendeu? Se gostam desse estilo de vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau!